Uma queda inesperada pode causar uma fratura no idoso. E para evitar um problema desse, que é típico da terceira idade, os médicos recomendam musculação pelo menos três vezes por semana. No Rio de Janeiro, o repórter Tiago Pimenta conferiu uma sessão de reforço muscular da dona Áurea, que já passou dos 100 anos de idade. Dona Áurea é uma senhora de sorriso fácil. Aos 101 anos, já quase chegando aos 102, ela realiza exercícios de fortalecimento muscular para manter a saúde. Com ela, não tem desculpas para não praticar exercícios e não falta disposição. O exercício cansa você? Não, mais ou menos. Eu só vou dizer não. Faz bem. Na rotina de exercícios, ela faz séries de movimentos, como sentar e levantar, treino de panturrilhas e levantamento com caneleiras. As séries são montadas de acordo com a necessidade da dona Áurea naquele dia. Sarcopenia é a perda da massa muscular que vem com a idade e já começa a partir dos 40 anos. Daí aumenta também a probabilidade de quedas e fraturas. A musculação é uma resposta que pode substituir o uso de muitos medicamentos, ao trabalhar força, equilíbrio e resistência. Praticar exercícios ainda é uma oportunidade para fazer novos amigos, bater papo e combater problemas como a depressão. Isso sempre com o acompanhamento de profissionais qualificados. As atividades de vida diária desse paciente é melhorado e a qualidade de vida, obviamente, também melhora. É isso aí, parabéns para a dona Áurea. Obrigado.